A Cidade Alpha está voando ao redor da zona de zonas, situado no norte da cidade, onde estamos procurando o helicóptero Um dos nossos companheiros, o Bravo Team, desapareceu durante o meio da sua missão Os casos de suicídios bizarros ocorreram recentemente na cidade de Raccoon Há relatórios de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas As vítimas foram aparentemente... O Bravo Team foi enviado para investigar, mas perdemos o contato Olha, Cris O Bravo Team foi um helicóptero do helicóptero Um helicóptero O Bravo Team foi aộpia de trato Um helicóptero com um efeito O Bravo Team foi o Bravo Team O Bravo Team foi o Bravo Team O Não, não, que só um minutinho, eu bando nessa foto esse computador, eu to falando que não. Não, não, eu to jogando agora, ele fica papiando aqui, não, não, chega, chega a discutir, eu to falando que não, não. Deixa, por que você não vai colocar alguma coisa pra desistir lá? Meu Deus, que clima de terror que está acontecendo de Resident Evil. Eu sou o lunático. Cut CNA, mamute, ah, vou gritar, foda-se. Deixa o garoto brincar, deixa o garoto brincar. Come on! Chamou eu, chamou eu. Meu Deus, é um péssimo, meu irmão, credo, né? Como é que ele vai? Hum, hum. Sofa. Hehehe. 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 Presente aqui. Eu nunca tive um bom irmão pra dar um presente, um presente, um exemplo. Que? Eu nunca tive um bom irmão pra dar um exemplo. Eu não preciso de um exemplo pra ser exemplo de alguém, eu não sou exemplo de ninguém. Eu sou exemplo do que não ser. Você é um exemplo de desgraçado, isso que você é. É, eu sou exemplo do que não ser. Tchururuuuuu. 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 Ah, mano. Já que todo mundo foi pau no cu comigo, então eu vou ser pau no cu também. Não, não é todo mundo ser pau no cu. O que é esse lugar? É o que então? É o que então? Hehehe. Hehehe. Hey, Wesker. Onde é o Chris? É isso. Você sabe. Eu não quero que ele deixe ele jogar, ele joga. Oh, eu tenho que encontrar. O que foi isso? Por que você não quer deixar ele jogar agora? Porque a porra do computador é meu, eu trabalhei pra comprar e ninguém me ajudou. Não é justo? Eu vou com você. Você quer que sua mãe chegue e mande você deixar o Matheus jogar? Ah, mas eu não preciso disso, eu só deixo, entendeu? Não, deixa o Matheus jogar porque ele é teu amigo. Não, mas ela fala isso. Eu falava, pelo menos, né? Quando eu morava com ela e quando ia alguém jogar. Ela falava assim, você tá deixando os teus amigos jogar ou é só você que tá jogando? Aí eu falava, tô deixando, pô, porque eu sou um exemplo. Eu falava, eu falava bem assim pra ela, eu tô porque eu não sou um mamute. Aí ela falava, hum, que exemplo, ela até chorava. Eu acho que você melhor olhar isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que... Gil? Vamos ver se você pode encontrar outro tipo de matéria. Não posso me dizer algo sobre isso. É só que isso não é o Chris. Não pode ter nenhum tempo sobre isso. Eu acho que você pode olhar isso, mas pode ser um momento sobre isso. Mas assim, você ainda não falou porque você está brabo com o Leonardo, não quer deixar o Leozinho jogar. Não é o Leonardo, é o Samuel. Ah, é o Samuel ainda? Ah, você é um monstro. Que que o pior de dois anos é fazer no PC, tá ligado? Não, cara, não é o pior de dois anos fazer no PC aqui, eu não quero agora. Senão fica mal acostumado, fica toda hora enxame o Slack. Ele é o Leonardo, o Leonardo era... Ah, e deixa ele jogar um pouquinho. Foi jogando um pouquinho que ele ficou chato, que não deu hoje em dia. Mas aí tem uma diferença né mano, o Leonardo é mais. Não, não tem diferença nenhuma. Ah, é o Sacha mano, tadinho. Zé Ruela igual. Eu acho que é menos aí. Ah, Zé Ruela igual. O que é isso aí? Eu encontrei o Kenneth, desculpado por essa coisa. Vamos reportar isso ao Wester. O que você fez? Tinha uma cabeçada nele de volta né meu? Tinha uma cabeçada nele de volta né meu? Tchou aqui com o saco. Eu xinguei ele, eu xinguei ele. Eu falei assim, para de correr o seu corninho do carai. Xingou pra carai, credo. Não é que deve ter ficado traumatizado. Oh meu Deus. Eu vou zerar Resident Evil 1 sem salvar nenhuma vez. Vocês duvidam? Duvido. Eu também. Ei, Jogo, não era só não ver por aqui, né? Tu duvidas? Duvidas que Jill sou filho do capeta? Beleza. Qualquer sorte, Jill? Não, nada. O que vai acontecer agora? Eu não posso descobrir. A mesma aqui. Chris, e agora Whisker. Não há muito o que fazer. Eu vou investigar o detonator com você. Ah, eu vou tentar fazer o detonator. Ah, eu vou tentar fazer o outro lado. Ah, eu vou tentar fazer o detonator. Ah, é mesmo? As imagens gigantescas. Podemos facilmente ficar longe. Sabia não. Ok. Oh, eu quase esqueci. Eu quero dizer, é um lockpick. Você vai fazer isso melhor. Você gosta do detonator? Sim. Eu gosto do detonator. Eu tinha uma camiseta. Eu até acho... Nossa, cara. Eu não sei pra quem que eu dei essa camisa. Mas eu tinha uma camisa do detonator, velho. Deixa o camiseta do The Number of the Beast. Do detonator. Do detonator. Determine-se vai. É muito boa. Só não lembro como é a música do detonator. É porque ela não é tão boa. Não, é porque eu não lembro da letra agora. Ah, mas eu também não lembro a letra inteira dessa música. Ah, mas a gente lembra. Ah, mas assim... E cantar inteira sem ouvir a música. É bem raro uma música antiga que a gente sabe a letra, entendeu? Tipo, aquela... Ah, eu sei que eu não sei. Tá ligado? Eu não sei a letra inteira daquela música. Ah, mas aqui eu não posso cantar essa música em nenhum vídeo diferente. É porque você é viado, né? Eu não sou. Diferente. Não, eu sou fudido. É diferente. Fudidamente viado, né? Não, fudidamente azorado. Ai, meu... Deus, punhala essa porra! Pou! Pô, você querido? Agora é mordido na mão. Ai, toma no cu, na real. Eu não sirvo pra jogar Resident Evil. Pega o punhal! Pega o punhal! Apunhala o zumbi! Pô, na brisa ela não é. Não, cara... Nossa, vocês acreditam que eu joguei Resident Evil 1 faz o quê? Umas duas horas e... É só pra mim ou pra você que tá cagando a voz dele também? O quê? A voz dele tá cagando só pra mim ou pra você também? Ah, só pra você. Pra mim tá de boa. Bom saber. Sentir o que quer. Então, vocês acreditam que eu tava jogando Resident Evil 1 uma hora atrás e eu não lembro o que tem que fazer. Agora tá cagando. Agora tá cagando. É? Agora travou tudo, mano. Uma hora atrás eu sei não passar da mesma fase. É... Eu não lembro o que tem que fazer. Sério, mano? Uhum. Vamos lá. É basicamente a primeira vez, Turma. Naruto nunca desistiria. Boa. Assim, eu desistiria o Naruto não. O que é? Munição de pistola. Ervas. Bish, 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 bish. Mais ervas. Nos combina andar. caralho, por que que vocês não vão pro The Voice, namorado, por que que vocês não vão pro The Voice, namorado, ah não, na verdade eu acho que indivíduos, indivíduos aí era você, né, cantando, ó, suas músicas de, ah não, mas aí eu só não vou, porque senão não daria chance pra mais ninguém, né velho, é uma melhor que a outra era só duas que tinha, ah será que se eu misturar duas maconhas combinadas com mais duas maconhas combinadas dá uma super baseadão, não, dá uma híbrida meu Deus, eu vou, ah, eu não consigo jogar esse jogo, cara, na moral, sou muito ruim nessa porra, eu não consigo dar olé nesses zumbis, velho eu sou muito pouco de braudinho, velho, vai se fuder nossa, velho, eu gastei tudo o meu dinheiro pra comprar em frente, um bagulho ar de core nossa, velho tá, essa parte aqui eu lembro eu movi a Cabeis da flecha ai, velho não vou perder meu tempo matando esses zumbis, não, mano só vou pegar esse punhal aqui na brisa, na noite punhal, punhal, punhal tá, agora eu não vou abrir a porta de fora pra entrar cachorro pelo menos, não vou fazer essa cargada em baixo achou achou Bom, rapaziada, pra um vídeo de alegria de vocês, daqui a pouco eu estou parindo uma linha do sono. Eu também estou com um soninho, todo viadinho, meu deus do céu. De certo mesmo é você ficar acordado de noite pra jogar com o pessoal de dia, né? Tá tudo acordado. Ah, mas assim, eu vou dormir de noite. Eu só não vou dormir de tarde, né? Nem vocês. Ah, e eu não dormi de tarde. Não, mas agora, porra, 3 horas da tarde, cedo pra caralho. Não, eu não vou dormir já, só foi que estou com sono. Ah, tá. Então, o Luquinha não é tão viado assim, o Luquinha é meio viado, então o Luquinha vai dormir. Ah, eu sou viado. Meu deus do céu, como eu dou a bunda, eu dou a bunda. Nossa, você dá? Meu deus do céu. Eu dou a bunda e durmo. Se tem uma coisa que eu faço, você dá a bunda e vira pro lado do Luquinha. Você não gosta de papo, é vral e vrouxão, tá ligado? Não, é vral e dormir, tá ligado? Não gostam de papo, é dar o cu e dormir. Dá o cu e dormir. O negocinho torta, dá o cu e dormir. É por isso que o almoço é bonito assim, porque de acordo a minhas coisas lá, o segredo dela de ficar bonito é dar o cu pra caralho. Vamos estar aproveitando. Eu dou o cu e dormir. Beleza. A ver se pegaisso aqui. O chazinho é tão bom, mas tipo, o chá não é bom o suficiente pra... um sorvete de chá, né, velho? mas sorvete de chá né velho mas sorvete de chá devia ser muito horrível né mano ah mas é que chá é bom tá ligado ah mas sorvete de chá é horrível né mano ah mano sei lá tem sorvete de café é bom mas sorvete de café é bom pra caralho chá de menta não é não chá de maçã chá de menta pode até ser mas de maçã não é muito bom nossa chá de menta é bom ah não é muito bom também não ah sorvete de menta é gostosinho se misturar com alguma coisa que não seja só ele chocolate pô é com chocolate é aí é gostosinho que tá valendo é que na verdade sorvete de menta com chocolate tipo assim ah tô no buffet de sorveteria quero comer alguma coisa diferente não sei o que eu vou fazer ah eu vou tomar um sorvete com chocolate ah bem nessa o único sorvete que eu não gosto é de milho ah Luzquinha você tá o cu também né eu gosto de sorvete de milho porra é bom pra caralho sorvete de milho é muito bom velho puta que pariu sorvete de milho de palito ó sorvete é bom pra caralho também é sorvete de pico mentira sorvete de nossa senhora chupa os dois tá ligado meu Deus é caralho sorvete de chiclete mano eu adoro sorvete de chiclete na moral eu tomei cara eu tomei uma vez sorvete de chiclete na minha vida velho eu acho que se eu não tomasse sorvete de chiclete nossa não é muito bater no meu primo pô moleque filha da puta me enchi o saco pra ir na porra da sorveteria falou um monte da sorveteria nossa sorvete de chiclete é muito bom que eu já tomei sorvete de chiclete você tem que tomar sorvete de chiclete que nossa quando me levaram lá na praia para tomar sorvete de chiclete eu nossa tomei só um pouquinho mas nossa que delícia que sorvete de chiclete tá caro nossa como eu peguei cara não sei achando pra caralho porque tomou sorvete de chiclete tá ligado porra é gostoso nossa sorvete de chiclete deve ser famoso não não tipo porra é gostoso não é tanto assim também assim é gostoso mas o cara 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 que doente velho é só mano que ele inclusive é um tindê tá ligado tem que ser né velho mano minha vida é muito problemática você já parou pra ver isso ai já percebeu ai ai agora um sorvete que eu não nego tá ligado que tipo assim não troco por nada sorvete de coco ou de flox tem que eu gosto de todo tem que eu gosto de todo a de coco eu não gosto muito mas pô de flox é muito bom ai ai e cê deu a de ba... de banana é bom nunca tomei sorvete de banana eu acho eu tomei não é de banana é bom hummm passas ao rum eu gosto também nossa abacaxi com passas ao rum abacaxi com rum é muito bom na verdade passas ao rum é bom é abacaxi com basal rum é bom pra caralho um sorvete que eu não sei se tem tá ligado mas deve ser bom é de pina colado que? pina colado que isso? é abacaxi com coco pô e rum ai luzquinha você não me vem falar que 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 é isso não que eu já fiz pina colado pra você tornar não mas eu não sabia o nome né ai porque o nome não era pina colado era blu com a sal mas o bagulho é o mesmo a premissa é mesmo a única diferença é que vai... a única diferença é que vai... não era blu ou vai o nome blu agora? mas a única diferença é que vai blu com a sal caralho mano te cala a boca na moral porra meu deus do céu ah beleza vou dormir então ai eu fico quieto vc tá tentando explicar vc tá tentando explicar as horas da madrugada pro quinto não que que eu tento ai? não, vou dar um rolê aqui no segundo andar que eu quero chamar o cachorro entendeu? cachorro Oh! Nossa, quanta erva velho, quanta erva! Erva! Esse jogo dá erva tudo pra nós, né velho? Tá maluco. Deixa eu avar aquela ervinha aqui, pegar essa ervinha aqui. Não precisa de frango enxavado com o catapé aí. Deixa eu pegar essa outra ervinha aqui. Minas duas ervas. Enxavado, defendeu o catapé aí. Oh my god! Uma coisa aqui. Oh shit! Ah tá, pode crer. Ah! Acho que essa porta dá. Hummm, entendi. Deu pro coração do mamute. Aí eu ia falar... Nossa, cê deu meu pensamento na moral. Como é que eu tava pensando nisso agora, tá ligado? É isso, mano? Sim, mano. Eu pensei, eu falo assim... Oh, essa vai dar pro meu coração. Tá começando a ficar previsível, já. É que nós estamos mega conectados. Meu Deus do céu. Tá começando a ficar previsível, já. É que nós estamos mega conectados. O que vocês gostariam mais, uma mistura de três ervas da boa ou uma mistura de duas ervas diferenciadas? Mistura... Tanto faz. Olha, três punhadinhos da boa ou um punhadinho da boa e um punhadinho da ótima? Eu misturava as duas. Eu acho que... Um punhadinho da boa é um punhadinho da ótima. Eu misturava as duas. E economizava, tá ligado. Não, é que elas já estão misturadas aqui, tá. Ai, vai... Ai, meu Deus! Que merda! Tá. Oh, oh! Norte, sul... Mano, alguém me fala o leste é pra esquerda ou leste é pra direita? Leste é pra direita. Leste é pra direita. Leste é pra direita? Entender, não, não, não. O East... Nos Estados Unidos o W é o quê? O W é o Oeste? Ou o Leste. É o Leste? Leste. Leste ou o Oeste? Leste. Então... O Leste é pra esquerda. Não, pra direita. Então tá errado aí. Ó, faz o sinal, faz o sinal da cruz aí. Não, mas assim, assim... Leste ou o Oeste? Aqui tem a bússola. Eu só quero saber se W de East significa Leste ou significa Oeste. Vocês vão fazer... O que que é em vez do W é o quê? É o do outro lado, da esquerda? É o E, porra. É East e o East. Qual dos dois é? É leste ou qual dos dois é oeste? Fã! Pã! Peraí, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu, vou procurar no Google! O que você viu... O que eu vou... Mais uma vez que vou comprar meu celular Eu vou dedar meu cu três vezes Mas não vou comprar um celular da Samsung Vai tomar no cu Olha isso, vai se fuder Boatos que era bom essa merda Tá O bagulho é Moto G Rosa dos Ventos Moto G, cara, Zenfone Que mano é Zenfone, velho Zenfone Que mano é Zenfone Tá maluco Zenfone é da unha É, o East é... O West É... O West Entendeu? É, chegarei do West O West Tem que o East é o West Então por que você não me falou isso antes? Não, mas é o East é o West? Não é o West? Não, vai tomar no cu Na moral Ai mano, sei lá Eu tô com sono No celular do Inde Você consegue não Eu quero que você fuder Você no Norte, no Sul No Leste, no Oeste Vai se fuder, na moral Cala essa boca já Pode se fuder E eles quatro cotas no mundo Já calou essa boca já? Não se arrasa os ventos no cu também Já calou essa boca? Ou ainda não calou essa boca? Ô bicho, 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 bicho O que é uma fita dessa sala aqui, velho? Eu passei por ela, mas... Caiu a fechadura Nossa, neto Ah é? Eu toquei Meu Deus Achei o isqueiro aqui Ah non, 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 non Ué, ainda tem coisa nessa porra? Non, 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 non... Bicho, tão forte Ah, a munição. O que mais tem por aqui? Ah, o jogo terminou no checkmate. Nossa. Se eu ver nada. Livros sobre vários povos da terra. Isso aí então, foda-se. Vamos lá. 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 a moeda a é o bagulho pode crer como é e oi 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 estou vendo evolução e os amigos Muito interessante 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 Música Então é isso pessoal, eu tô indo dormir Mas é Pontos deu pra ter tempo que eu acho que amanhã Ou depois já tá vindo minha ordem do meu teclado, ó, meu Deus, como eu preciso do meu teclado não, é a tua ordem do que? hum hum, ordem do que não? do meu teclado, porra, ah, porra, quero alguma coisa mais importante, é a ordem do, mano, ordenando você tomar no cu, tem alguma coisa mais importante que isso? é, eu acho que não, então é isso, ó, Paulinho, tô online, acho que eu vou jogar um código com ele, brincadeira, tô resolvido, você quase me enganou, hein, porra, você caça, quase que tu tá com chica pire aí, boa noite, hein, pequenininho, meu zinho, boa noite, esse é o gordo, otário, zinho, vai tomando um bugio, abandonando nós na caruda, zinho, ah, eu tô, né, você me fala disso, zinho, arrumada, 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 meu sono não liga só por opinião de vocês, que otário você ver, agora você acordou hoje, mamute? ah, eu acordei acho que era 8 horas, e que horas você foi dormir ontem, mamute? nossa, que horário, nem sei que hora que era, acho que era 9 horas, se vazou, se não, é, não, mas eu acordei às 11 no outro dia, do dia anterior, e das 11 às 8 eu acordado, pra vocês não jogar nada, nossa, vamos jogar aí 6? vamos, vamos jogar agora que o moço tá querendo dormir, passei o dia inteiro jogando, ó, Frostpunk com isso, ó, a culpa é minha agora, a culpa é tua mesmo, porque você não veio aqui jogar comigo, eu ia jogar muito Frostpunk, sim, é porque assim, você lembra que um dia antes a gente ficou até meio-dia acordado, assim, e eu fui dormir, e você, eu acordei à noite, tranquilasso, e ainda dormi cedo, então é isso, eu tô indo dormir, boa noite, rapaziada, amanhã, amanhã, se eu quiser, eu jogo contigo, entendeu? é bom, se eu não quiser, eu não jogo contigo, entendeu? se eu não quiser, eu não jogo contigo, entendeu? é isso aí, tá bom, e o problema é seu, porque amanhã é eu, e eu sei que eu vou jogar, não, mas daí o problema não é meu, né? não é, foda-se então, se você não vai entrar, o problema meu é que não vai ser, o problema não vai ser no tempo, porque jogue sozinho, você não vai jogar, eu duvido, tchau rapaziada, fala aqui, boa noite em si, vai mano, vai mano, tá demorando demais já, e eu, deixa eu jogar aqui, o cara nem, nem Minecraft, deixa o cara aqui jogar comigo, eu acho que vou ter alguma coisa, e essas duas aí, minha querida, nossa, mas, é óbvio que eu vou pegar essa escopeta quebrada, né? precisa! Beleza Ó a porra Ai porra não abre, vou ter que dar o caralho a volta inteira, adeus Talvez ali do segundo andar tenham E o Ramonzinhos? Ramon Zelvers? Cuidado, deixa eu ver o que o Ramon Zelvers está fazendo Onde o Ramon estava na casa dormindo Né? Esse Ramon Zelvers vou te contar uma coisa Oh shit Holy shit O Ramon Zelvers Podia estar zerando o Resident Evil 1 também Vai sair o 3, mas é É um jogo top do top Medo aqui, vamos jogar Resident Evil 1 Tô de boinha Hum Então que tanto que eu ia fazer lá? Sim Vai aguardar um Zinc Ribbon Vou pegar o Negocinho lá também Negocinho lá também Oh Deus, sempre há lugar errado Tem que olhar ali embaixo também Tem lugar que eu não olhei Meu Deus, são tantas coisas pra fazer nesse jogo É um labirinto A última vez que você jogou isso aí foi do play Na época do play 1 eu tinha cagaço Nossa, como eu tinha cagaço nesse jogo Eu nem jogava esses jogos Nossa, eu tinha cagaço demais Jogar esse jogo Né mano, imagina esses bichão Correndo atrás, mó cagaço Nessa época Oh bicho, bicho Eu lembro que um dos que eu mais joguei foi o 3 Mas nossa O 3 era cagaço em dobro com o Nemez Meu Deus do céu Por que? Nossa, aquele bicho ali é de porra Piscar o cu demais Nossa, aquele bicho ali é de porra Oh, não Oh, não Nossa, aquele bicho ali é de porra Nossa, aquele bicho ali é de porra Nossa, aquele bicho ali é de porra Amém. 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 Com café. Opa Tem que fazer um pão. É assim que as coisas funcionam. Entende? CA-FÉ! Hum... Que pãozinho gostoso! Oh meu Deus Calma Porra Tá, dá pra voltar por aqui Meu Deus do céu Um, 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 um Boa noite, Rafa. Será que essa porta aqui já abre? Hum, acho que não. Oh meu Deus! Trancada, isso aqui também tá trancada. Hum, hum. 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 Hum. Hum, hum. Hum. Pronto. 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 Devia ter o remake do Hunter. Ué, não vai ter não? Não sei se pá vai. Os caras fizeram do 2, fizeram do 3. Na verdade ele tem, eu to jogando ele, mas é daquele jeitão. É remasterizado só. É de 2002. O remake, o jogo original é de 96 eu acho. Nossa. Nossa. Gente, vou tá ficando velhinho. Veiaco. Nossa. Aqui eu vou ter erva ruta. Nossa. 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 Servição médica Nossa, que merda. Que cachorrinho de merda? É só isso? Seu desgraçado. Que cachorrinho. É isso? Que cachorrinho. Que cachorrinho. Mais um punhão. 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 Não, é um zumbi, só. Só porque o jogo fez toda essa cena por causa de um zumbi. A gente vai ver se tem bastante bala, tem bastante bala, eu vou matar esse cara. Olha parceiro, levanta aí. O que é que ele veio para o elevador aqui? Não. Nossa, vou ter que dar o senhor rolê agora para chegar no lugar que eu quero. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. O que é isso? Tá Guardar coisa pra caralho aqui Acho que esse cantinho, esse bagulho é pra tacar fogo nos zumbi Qual será que vai ser o jogo do ano agora? Ah mano, ou vai ser Cyberpunk Se não sai esse ano É, se sair esse ano Ou vai ser Final Fantasy 7 Remake Vai ser esse ano Vai ser esse ano Não saiu nenhum jogo desse tempo Esse tempo eu vou 3 Remake também tá Do caralho Que jogo que saiu esse ano? Esse ano? Uhum Uhum Já saiu de um Eternal já? Sei lá, saiu alguns aí Ia sair um monte Mas daí foi tudo adiante É, não saiu muita coisa boa não Ou então não vem nada na minha cabeça pelo menos E aí E aí E aí E aí E aí Esse jogo é tudo trancado Mano Pode crer Eu tenho que vir por aqui Um cachorro, sabia Um cachorro Um cachorro Quero Não sei Por que é que eu sei que Esse jogo tem que ir por aqui Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro Um cachorro Tá tudo trancado aqui, que bom. Tá tudo trancado, tá tudo trancado, tá tudo trancado, tá tudo trancado, tá tudo trancado. Isso aqui é dor nessa, minhas costas, a cadeira vai me matar ainda, namorada. Se minha cadeira me matar, Luquinhas, não chores, pois eu morrerei, sorrindo. Tem um dog que pulou, tem um dog que pulou. Ai, filho da puta, velho, eu tava querendo botar a fé na minha cal, que ele não tinha, quer dizer, bosta. Me dá. Ai, meu, meu Deus. Ah, não tem mais taser aqui, merda. Que merda que esse jogo não me deixa curar com uma árvore vermelha, velho. Não sei, eu acho que não vai dar pra misturar. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que não vai dar pra misturar elas. Por que? Por que? Será que é uma merda? Bem, desculpa. Ah, é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Não tem mais nada. Um, depois eu vou ajudar lá. E aí, o primeiro passo ficou. Não tem mais nada. Essa é a diferença que você saiba. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou voltar lá e guardar essas merda. Se você morrer, você volta tipo lá pro caralho. Se eu morrer, eu volto só de onde eu salvei. Então tipo, se eu não tiver salvado, aí eu tomo no cu. Será que o jogo fazia isso pra ser difícil? Porque eles não sabiam que dá pra fazer um save automático. Não sabiam, é foda. Acho que eles faziam isso por ser pau no cu mesmo. Por ser arrumado. Na verdade, o save automático naquela época eu não tinha nem como fazer. Usava memory card, pá. Não conheço um jogo no PS1 que tenha save automático. Eu acho que... Eu não sei nem se o PS2 tem. O PS2 eu acho que tem. Será? Tipo automático assim, sem passar de fase? Não, acho que sem passar de fase eu acho que não. Não sei lá. Ah, não lembro. Não sei lá. Tá falando, tá bom. Não sei lá. Vou pegar uns kill only aqui salvar alguém. Vamos terminar esse episódio por aqui, e eu vou começar o outro, pode crer, pode crer. Isso aí então, deixa eu guardar de novo essa porra de 5 aqui vivo. E é isso, vamos para a próxima.